Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, vou fazer um resumo do que veio, né, dessa nova atualização que chegou aí recentemente pra nossa alegria agora semana passada, show de bola? Bom, vamos dar uma metinha de like aqui, 200 likes pra esse vídeo aqui, dá uma forcinha pro canal aqui, dá uns 200 likes pra gente aqui, vai ajudar bastante, você não, mas dá um like aqui, outro like ali pra ajudar a gente, show de bola? Agora gente, vamos falar um pouquinho sobre 5 novas armas em Carnon que chegou aqui, pra isso você vai ter que liberar o Picos de Aço, como libera todas as missões, todos os planetas, se você não fez isso, são 250 missões, até liberar o Picos de Aço, aí você vai falar com o Tenshin, você vai ter que vir aqui depois, ó, vem aqui, ó, no seu sindicato, diversos, tá, procura aqui, ó, o Tenshin, vai ter uma chavinha lá que vai te dar umas informaçõeszinhas pra você liberar o Picos de Aço, tá? Na dúvida, você vem aqui também, ó, vai ter um alerta, aqui em cima, alertinha, tá? Você vai ter arbitragem, clica em arbitragem, se você não puder fazer arbitragem, é que você não liberou o Picos de Aço, mas clicou aqui, ele mostra o que falta pra você, tá? Só ali aqui em cima, em esquerda, ele mostra, ah, falta isso, isso, aquilo, tá, beleza? E você vai formar a Essência Vitos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que usar a Essência Vitos, show de bola? Mas as armas de Kanon tem aqui em dúvida, na rotação, tá, no Picos de Aço, lembrando, se você fizer no normal, você tem aqui, Gara, Cora e Revelante, tá? Beleza? Já fiz um vídeo sobre isso aqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre as armas que chegaram aqui, arma em Kanon, vamos lá. São cinco novas armas, tá? Tem aqui a Dera, a versão dela vandalizada também tem, vandalizada, tem a Sestra, Okina, pode pôr na Okina normal ou na Prime. Cibaris tem Dex, Prime e Cibaris normal, e a Sicarius, da versãozinha, Sicarius variação e a Prime, tá? Você pode, diga, ah, eu quero colocar a Nalki na Prime, ah, me arrependi, pode tirar, não sei se vale muito a pena fazer isso, não. Você pode colocar e tirar, tá? Mas você gasta, você perde todos os recursos. Se você errou, faz de novo e coloca a Nalki na Prime, eu tenho uma arma que coloquei na versão dela, Prime, e na versão dela vandalizada, pra testar, na Prime ficou até melhor, show? Só que é o seguinte, você escolhe duas, tá? Mas não tem como escolher três, são cinco, não pode escolher, tá vendo? É só duas nessa rotação. Daqui um mês e meio, mais ou menos, elas voltam, aí você pega mais duas, aí passa mais um mês e meio, você pega mais a sua última, se não pegou tudo, show? Então você escolhe aí, eu vou pegar a Alquina, depois é a Sestra, pra testar, mas eu vou fazer isso na continha minha principal, belezinha? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os mods galvanizados que chegaram pra melee. Vamos pegar, deixa eu pegar aqui a nossa Alquina normal, pra você ver, ó. Deixa eu pegar aqui a Alquina normal, tá? Não posso usar a versão dela Prime, essa conta aqui, ó, é uma conta de soma ICIA 10, Alquina Prime e ICIA 12, tá? Agora tem os mods galvanizados que você pode estar acessando aí, show? Ó, essa aqui, ó, galvanizados, 110 chances de crítica, né? Lirando inimigos com o corpo, 30% de dano crítico durante 20 segundos, tal, acumula quatro vezes, e assim vai. Depois você vai fazer um teste com esses novos galvanizados. Aonde você encontra esses mods galvanizados? É aqui, ó. Vamos aqui mostrar pra vocês aqui, ó. Só que pra isso, tá? Você vai gastar o quê? Essência Vitos. Lembra, né? Essência Vitos, você ganha aqui em cima, ó. Ó lá. Vitragem, Essência Vitos. É isso que você ganha também lá, tá? Você vai vir aqui, ó. Esse sindicato aqui, ó. Hábito do X, certo? Mesmo que ele for seu inimigo, não tem importância, tá, gente? Você vai visitar ele, ó. Opa, desculpa, aqui embaixo, ó. Só visitar ele aqui embaixo, tá? Mesmo que ele não for seu aliado, não tem importância. Você vai lá e pega esse mod galvanizado. Vou mostrar rapidinho como que você pega eles lá. Que também tem mod galvanizado pra sua primária, secundária, e também agora pra melee. Que faltava isso antigamente, né? Ó. Chegou aqui, dentro do seu sindicato. Você vem aqui, ó. Só falar com esse NPC aqui, bonitinho. Clica aqui em cima de mods. E tem aí os três mods galvanizados, tá? Cada um desses custa 20 centímetros de aço, tá? Aí tem pra rifle, tem pra pistola, tem também pra escopeta, outros modzinhos também. Mas aqui embaixo os corpo a corpo. Fechou? E aí vamos falar um pouquinho sobre esses... Ah, e também agora chegou alguns mods, tá? Pra sua... Ó, pro Jairo. Pro... Pra Eldrin. Mods novos. Pra você estar testando também aqui, ó. Sindicatos. Você falou um suda? Vamos ver o que chegou aqui interessante aqui, ó. Pra mods. Mod de ampliação de habilidade, né? Ó aqui, ó. Temos um aqui pra Eldrin. Pra Eldrin. Chegou um mod novo. Ver se tem mais algum outro aqui interessante. Ou eu acho que não. Vamos ver o outro aqui, ó. Vamos pegar mais um. Deixa eu ver o que temos aqui. Ó aqui, ó. Grindel. Grindel. Chegou uma coisa nova pra gente pro Grindel. Tem mais uma coisa pra baixo. E também pra Voruna, tá? E deve ter um outro modzinho que chegou aí. Fiquei esperto com os mods que chegaram novos. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora também sobre os mods. Ah, o evento, né? O evento da Beru, ó. Esse aqui vai embora, tá, gente? Esse aqui vai durar só um mês, só. Ó, tá? Lembrando que aqui, procura a filha, tá? Lembrando que tem um mod da Alcocur. Ficou 200 platina. Agora tá quase de graça lá, tá? Só fazer um eventozinho aqui. E você tá jogando aqui. Show também, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre as mudanças dos mods, ó. Que legal aqui, ó. Vamos pegar um modzinho? Ah, deixa eu mostrar aqui um mod Argon. Argon, né? Ó, vamos pegar o Caliban. Lembrando, né? Reformulação do Caliban. Né? Então o Caliban, você não sabe, foi reformulado. Dá pra tá brincando com ele aqui, ó. Deixa eu tirar esse modzinho aqui. Digamos, ah, quero usar outro mod. Aí vai, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa parte de mods, ó. Digamos, quero pegar um mod desse aqui e opar. Não pode colocar aqui. Vou pegar esse modzinho aqui, ó. Pronto. Ah, eu quero upar esse mod. Né? Vamos aqui em mods. Ó que legal que ficou, ó. Vou upar esse modzinho aqui, ó. Agora ele mostra o level que vai subir. Ó que interessante, tá vendo? O quanto tá subindo. Legal, né? O quanto gasta dinheiro e quanto gasta de crédito, tá? O quanto você gasta o todo pra deixar os seus mods subir aqui, ó. Isso é legal, né? Ficou bonitão aqui, ó. Acho que ficou bacaninha essa parte aqui. Show? E lembrando, né, que o nosso Caliban foi reformulado. Dá pra você testar aí, né? Tá de graça. Só você entrar no lugar e você ganha ele. Show? E também chegou, né, um novo personagem aqui, ó. Vamos pegar aqui. Você tem aquela aqui. Acho que devo ter ela aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ah, comei, né? Comei. Tá aqui, ó. Novo personagem. Legal. Isso aqui vale a pena, gente, ó. Esse é um personagem. Vamos falar rapidinho sobre ela, tá? Ela tem aqui um lance. De... Ela testa os fios, outras coisas que ela faz aqui. Ela usa muito elemento aleatório. Tá, muito solar. Os inimigos que tocarem os fios sofrerão um efeito de status elemental aleatório. Então vale a pena você estar testando os mods Archon, tá? Porque eles têm esse lance aqui, ó. De uma habilidade também ajudar você aí com homens ao dano e assim vai. Belezinha? Então onde você encontra esse mod Archon? Vamos lá. É aqui, gente, ó. Mod Archon você vai encontrar na Terra. Lembrando, você vai ter uma jornadinha aqui. Você precisa liberar o destrutor de véus. Acabamento peregrino. Fala com cal. Belezinha? Mas isso só libera depois da nova guerra. Show? E vamos falar um pouquinho sobre os cavates, né? Nossos cavates. Eu vou pra sets. E vou mostrar um pouquinho a mudança que teve nossos cavates aqui. Agora, o cavate e o Cubrow, né? Receberam garras, tá? Então eles conseguem dar dano também. E aí tem os, ó. Tem bater mod pro cavate. Insete, fortune, demos. Procura os NPCs que mexem com captura de animais, tá? Aperta ESC aqui. Vamos mostrar aqui uma coisa pra você, ó. Aperta ESC aqui. Viagem rápida. Vamos falar aqui com... Deixa eu ver aqui o nome. Mestre. Mestre Teasonai. Com o percentório para mascotes, tá? Procura na Nendemos e Fortuna também. Vai ter sempre um NPC que mexe com os animais, tá? Ó, põe em trocar marcadores, tá? E aqui você vai ter os mods pra você tá pegando aqui, ó. Bota alguns pra mim, tá? Ó, bota mod pra mim aqui, ó. Esses pontos que ele pede antes de marcadores, é quando você pega a missãozinha aqui fora e fica caçando os animais. Não caçando, é resgatando, tá? Se você matar, você não ganha nada. Você tem que resgatar eles. Foi de bola. E pra finalizar aqui, né? Pra finalizar o nosso vídeo. Equipamentos Arsenal aqui, ó. Como falei pra você. A gente tem uma mudança dos nossos seguidores. Pra cavate cobrou, temos as garras. Belezinha? E aí tá aqui o bonitão. Você pode estar montando umas buildzinhas aí, ó. Pra você colocar nas garras do seu cavate. Dá pra dar uns anos, tá? Belezinha? E também mudou aqui, né? Tem uma bonitão aqui, ó. Tem aqui equipamentos Arsenal. Tem umas mudanças aqui de parte visual, né? Do jogo e tal. Tá muito bonitão, né? Warframe se inovando, se melhorando. Falou, gente? É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão pra ajudar a gente. E convidar você a partilhar nossas lives a partir das 18 horas na Twitch. E a gente vai fazer um teste agora, essa semana. E vai fazer todos os dias a live simultânea. De segunda a... É, diz... De terça a sábado, vai. A gente vai fazer um teste. Twitch junto com o YouTube. Todos os dias, simultâneo, na live, tá? Deixa o like. Espero que você goste da nossa live. E até mais. Valeu. Deixa o like, vinho, né? Tem na Trovo. Também fazia a live na Trovo. Mas a Trovo, rapaz, é uma falida que é desgraça. Por enquanto, só na Twitch e também na nosso YouTube. Até mais. Valeu. Tchau.